Reginaldo César Oliveira, de 24 anos, e o adolescente de 17 anos foram presos em flagrante por tráfico de drogas. Em uma abordagem da polícia, eles foram encontrados em uma boca de fumo na Vila São José. São também acusados de roubar esta motocicleta no último dia 26 de fevereiro. A dupla estava em companhia de duas mulheres. Eu sou informado de Alcopon que na rua Santa Maria, número 110, na Vila São José, o pessoal da sua sessão, lá do batalhão, eu estaria fazendo uma abordagem lá. E, deslocando ao local, na abordagem lá, encontramos dois elementos lá na residência com tráfico de droga, inclusive uma moto roubada também, e um desses dois elementos, e um é adolescente. Com a dupla, a polícia encontrou maconha, pedaços pequenos de crack, cocaína e celulares. Segundo informações, já são conhecidos por prática de assaltos em Caxias. Conhecido já da nossa, já não, não, viu? Faz muitos assaltos aqui na cidade. Já aliviado pela recuperação de sua motocicleta, seu Antônio Alves, que faz bico como mototaxista, lembra como foi a abordagem da dupla. Peguei o Moreno e levei para a rua, levei para a Veneza, aí ele me assaltou, lá por detrás, viu? Aí, quando eu dei fé, ele disse, aqui é assalto, ele, para aí, jogou a boneta no chão, é assalto. Aí, mas não, sabe, que negócio é esse, rapaz? Assalto. Aí, foi logo, pegando o capacete, ainda lutei com ele, mas não tinha, e o outro em cima. E aí, mas não tinha, e o outro em cima.